Abertura 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 E o que? Uma doce inspiração, do amor de um leão Guerreiro, é um grande paraíso verdadeiro Nossa cidade, vem pela nossa E o que te manda a vacação, o que te manda a vacação As fieles restam, a chapa que vai passar Quando o pico é ignorar, não é nada, não é nada A voz do Senhor nas entenda, o que te manda a vacação As fieles restam, a chapa que vai passar Quando o pico é ignorar, no caminho da vitória A voz do Senhor nas entenda, o que te manda a vacação As fieles restam, as fieles restam, o que te manda a vacação Escolhendo os homens, portando a alegria Luta que construiu a fantasia Esquire-se que para uma demora A voz do Senhor nas entenda, o que te manda a vacação As fieles restam, o que te manda a vacação Luta que construiu a fantasia E o que te manda a vacação As fieles restam, o que te manda a vacação As fieles restam, o que te manda a vacação As fieles restam, o que te manda a vacação As fieles restam, o que te manda a vacação As fieles restam, o que te manda a vacação Na cura de um leão, o que te manda a vacação As fieles restam, o que te manda a vacação As fieles restam, o que te manda a vacação As fieles restam, o que te manda a vacação As fieles restam, o que te manda a vacação As fieles restam, o que te manda a vacação As fieles restam, o que te manda a vacação Amazes de batalha da vida Com cheiros e das loucas criações Histórias que traduzem relações E destruindo sonhos Voltando a vida No tal que construiu A fantasia real Neste instinto para uma demora É a dança de alma E o novo É a dança de alma E o grande férias Físicamente A despedida A despedida A despedida Só que a gente É a dança de alma Eu sou meu Deus Eu quero Eu quero Eu quero